O que será que ele esconde dentro do seu porão? Um mundo que não existe, abraços, só muros fechados A cultura sumiu, ninguém viu Palavras desnecessárias, piadas nada engraçadas E risos sem nenhum motivo Parece que agora os grupos não são mais coletivos Por que as pessoas julgam tanto? Por que as palavras doem tanto? Por que ser diferente é estranho? Por que ser diferente é estranho? Sinto o chão empoeirado de ódio e dor E estar sujo não é o melhor sabor E não venha me criticar, é só minha opinião Vá fazer o bem, não lave suas mãos Sentimentos escondidos, amigos só virtuais E risos sem nenhum motivo Parece que agora os grupos não são mais coletivos Por que as pessoas julgam tanto? Por que as palavras doem tanto? Por que ser diferente é estranho? 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 Sentimentos escondidos, amigos só virtuais E risos sem nenhum motivo Parece que agora os grupos não são mais coletivos Por que as pessoas não são mais coletivos Por que as pessoas julgam tanto? Por que Sinto o chão empoeirado? Por que as palavras doem tanto? Por que ser diferente é estranho? Por que ser diferente é estranho? Por que as pessoas julgam tanto? Por que as palavras doem tanto? Por que ser diferente é estranho? Por que ser diferente é estranho?